E olha só, gente, a cidade mineira de Tiradentes é onde nasceu Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o herói da Inconfidência Mineira, que marcou a história do Brasil no ano de 1789. O nome do município é uma homenagem a ele. E é pra essa cidade a nossa homenagem de hoje. O município completa 305 anos. E nós preparamos uma reportagem pra te contar como nasceu a cidade que inspira cultura e arte e é cheia de história. Vamos assistir. Foi lá em 1702, quando os paulistas descobriram ouro em terras mineiras, que nasceu a Vila São José. Só mais tarde, em 1860, foi elevada a condição de cidade. Mas foi em 1889, com a proclamação da república, que o local recebeu o nome de Tiradentes, que é considerado um herói nacional. O nome é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, dentista, que se tornou um dos líderes da Inconfidência Mineira. O objetivo dele era libertar o país do domínio português. Tiradentes tem 85 anos de tombamento pelo Infam. Ela é muito rica em eventos nacionais e internacionais. Nós temos aqui a Serra São José, que é protegida pelo Estado. A nossa cidade é muito singela e romântica. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938, Tiradentes tornou-se um dos centros históricos da arte barroca mais bem preservados do Brasil. E até hoje, abriga exemplares da arquitetura do século XVIII, como a matriz de Santo Antônio, segunda igreja com mais ouro no país. Por dentro, o dourado do ouro. Por fora, a fachada desenhada pelo mais famoso artista do barroco mineiro, o Aleijadinho. Isso é uma cidade muito abençoada, graças a Deus. Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem recebido muitos turistas. Nós temos aqui cinco museus. A igreja matriz de Santo Antônio é considerada como a segunda do Brasil. O passeio da Maria Fumaça, que é do trenzinho que sai de São Rondelveio, vem para Tiradentes. Então, quem vem de Tiradentes, a primeira vez, a gente nota que sente um calor humano, assim, diferente. Gosta da cidade de Tiradentes. Basta andar pelas ruas de Tiradentes para se encantar. E a partir desta sexta-feira, a cidade de 11 mil habitantes se torna a capital do cinema brasileiro. A mostra chega na 26ª edição e é uma das atrações do aniversário de 305 anos da cidade. O evento atrai gente do Brasil e do exterior. Uma seleção de 134 filmes de 19 estados brasileiros, distribuída em 57 sessões de cinema. Vamos transformar a cidade de Tiradentes na capital do cinema brasileiro e montar três cinemas. Um na praça, para o público assistir filme ao ar livre. Um na tenda e também no Centro Cultural em Vizalves. É uma programação extensa. Além da exibição de filmes, uma série de debates temáticos, debates sobre os filmes. Vão reunir mais de 100 profissionais no centro de 41 debates. E uma novidade dessa edição é o Fórum de Tiradentes. Que está reunindo, de forma colaborativa, mais de 50 profissionais. Que estão redigindo, discutindo, revisando políticas públicas já existentes no Brasil. Aquelas que deram certo. Outras que possam vir com diretrizes e recomendações para esse novo governo que assume. Mas a mostra também não é só cinema. A gente também tem uma programação intensa de teatro de rua, show de mágica, shows musicais, performance, cortejo da arte, aí comemorando o aniversário da cidade de Tiradentes. Então o público vai ver arte por toda parte. E a gente começa a programação no dia 20, inaugurando com a homenagem ao Ari Rosa e a Glenda Nicasso, a nossa dupla de cineastas mineiros que moram na Bahia e que vão apresentar em pré-estreia nacional o filme Munguzá. Venha conhecer Tiradentes. Aproveito a oportunidade para convidar todos vocês para participar da mostra do cinema e outros eventos que acontecem em Tiradentes. Nós vamos ter eventos o ano todo. Todo mês tem um evento. Ah, eu sempre fico assim babando quando eu vejo as imagens de Tiradentes. Eu gosto muito de história. Então cidades que têm um patrimônio histórico tão preservado assim quanto Tiradentes, sempre me encantam, né? A história de Tiradentes, a importância dos movimentos políticos que aconteceram na cidade, para a construção do nosso estado e também de impacto na história do Brasil. As igrejas, o casario antigo, é muito bom de visitar Tiradentes. Além das pessoas que gostam da parte histórica, né? Que fica ali contemplando os casarões, as esculturas e todo o patrimônio cultural de Tiradentes, a cidade também é cercada ali por uma natureza muito exuberante. Você viu ali o prefeito falando da Serra de São José, a serra forma crista de rocha, né? Que delimita ali os contornos da cidade de uma maneira especial e mágica, né? O casamento da história, da cultura, da arquitetura, da intervenção humana na paisagem de um lugar com um desenho divino feito ali na Serra de São José. Então, você que gosta de conhecer as cidades históricas, vá visitar Tiradentes, participe ali da programação especial de aniversário, 305 anos, tem o Festival de Cinema, a Maria Fumaça, você está vendo ali, que é um dos pontos emblemáticos da cidade. E tem muita gente que precisa ir, viu? Na nossa Pergunta do Dia, a maioria de quem respondeu não conhece as cidades históricas aqui da nossa região. Até esse momento, 48% de quem participou da Pergunta do Dia nunca foi numa cidade histórica, então vamos correr Tiradentes e uma boa pedida. Aqui de Rio de Fora fica a menos de 150 quilômetros. E aí